Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA San Andreas aqui no canal galera E galera, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, pra acompanhar essa série desse jogo sensacional né velho Esse jogo aqui é maravilhoso, não tem nem o que falar Então já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais Muito obrigado pelo apoio galera, muito obrigado por tudo E velho, já vamos começar aqui a iniciar uma missão pra não perder muito tempo Vamos lá A garota do suíte, vamos dar uma olhada Smoke! Shit, onde todos os homens estão? O que é que eles estão? Caramba F*** 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 O que é que eles estão? F*** O que é que eles estão? F*** Legenda, tira a legenda A gente tá pra lá, beleza Cara, se fudeu então, galera Vamos lá ajudar ele, né, velho Fazer o que? Ajudar os amigos nessas horas é importante Ajudar os amigos aí é importante, mano Nossa, olha só Olha que isso, o que tá acontecendo Tem que matar esses caras aqui? Eles tão atirando em mim, velho Que isso, galera, eles tão atirando em mim Mas os caras são meus amigos, meus amigos, velho Ah, velho, eu morri, galera Beleza, esse controle não dá pra atirar, não Quando for atirar, eu vou ter que jogar o condeclado e mouse Não dá, galera, literalmente Beleza, já tô chegando lá de novo, né Agora eu vou tentar mirar e atirar com os botões do mouse, galera Porque tá louco, cara, não dá, não Com o controle mirando de jeito não dá Eu não consegui travar a mira Vamos ver aqui, ó Chegar quebrando tudo Tem que matar os caras? Não tô entendendo nada, mas de boa É, não deu pra você fugir não, parceiro Aqui não vai precisar nem atirar, velho Porque o carro resolve tudo É bom que eu pego umas arminhas ali pra mim Mais um aqui Ih, fui, embaçou Nossa, olha só a mira, galera Nossa, a mira tá muito ruim desse jeito, velho Telefone tocando, vamos ver Isso é o meu problema Pega um carro de quatro portas para apanhar o suíte de sua garota Deixa eu ver aqui, ó Tá na mão Volte pra sua vizinhança Vamos lá, então, galera Correr agora O que que o suíte arruma pra gente, hein, mano Tá louco, galera Tudo é na base da bala, né Que que o cara arruma pra gente, velho Tá doido Vamos lá, chegamos aqui De boa Você quer o número dela? Eu tenho negócio inacabado Nossa, só pra rachar o bico mesmo, galera Aí, já tem negócio inacabado Mas tem aqui a missãozinha pra fazer ainda dele, né Mas agora vamos fazer uma missãozinha aqui do Ryder Acho que aqui é o Ryder É, realmente, aqui é o Ryder Vamos fazer uma missãozinha dele, então Ah, entre meio-dia e vinte horas Então, bora fazer mais uma missãozinha do suíte E vamos ver o que que ele vai arrumar pra gente, galera Eu tô cansado de você não ouvir, menina E eu tô cansado de você de atingir como eu me Eu consigo ver quem eu quero ver E você disse que você não está certo Você está vendo alguma cella, fã Oh, o que? Um não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não? Deixa eu ver, amor Um desistos que matou bem Mas um homem do lado do Sul Um desistado que não aconteceu Uma coisa que só se deu Eu quero dizer, o que vocês têm filhos? Leroy Hernández? Isso não parece bem, menina Seu nome não é Hernández Bem, Leroy Lopez, né? Não é Lopes, também, você racista. F***, não é como mamães criaram nós. Eu não sou racista, eu só sei como você se sente sobre você. E olha você, você se vê como um hooker. Oh, e eu acho que você também sabe o que um hooker parece, hein? Você disse que é uma coisa ruim. Shut up, Carl. Eu estou tentando proteger você. Por quê? Então eu posso te dar um de um dos amigos de sua mindless? Eu não acho que so. Não diga uma palavra, Carl. Só follow sua irmã antes de ver outra irmã. Então você sabe exatamente o meu problema. Ela está nos conhecendo em algum clube de cholo. Então você deve ser frio, mano, hein? Ele telefonou em frente, disse que você poderia estar procurando um carro que se balnece. Bem, eu sou grande, desde o caminho atrás. Então, aqui, isso deveria fazer o trecho. Lowrider, galera. E aí, ele vai modificar o carro ainda, olha lá. Vou ter bolt colorido para garagem de modificações. Vamos ver o que a gente pode fazer nele aqui, galera. A pintura. Dá para colocar a pintura 3, que eu acho mais da hora. Tem a pintura 2 aqui também. E tem a pintura 1, né? Que é esse fogo mais velho, vamos dizer assim. Vou colocar a pintura 3. Cores, isso aqui. Nossa, mas é bem caro, né? Eu vou ficar pobre com isso aqui. Vou colocar o soft top, o hard top, né? Vou colocar isso aqui, isso aqui eu não vou colocar não. Nossa, é 3 mil, velho. Não dá para colocar não, galera. Dá para colocar tudo, né? Eu vou colocar só a pintura mesmo. E já era, porque não tenho muita grana. Siga para a reunião do Slow Rider. Vamos lá. Olha aqui o meu carro. Olha como é que ele agora, como é que ele fica, olha lá. Eu já capotei o carro só fazendo isso aqui, galera. Só dançando. Aí, olha. Quase capota, olha lá. Você fazendo o tempinho certo, você capota facilmente. Boa, isso aí. Olha isso aqui, velho. Que da hora. Muito tempo que eu não vi um Slow Rider, viu, velho? Muito tempo, galera. Saudade demais desse jogo. Para eu jogar com o Slow Rider tem que ter a rádio ligada, galera. Porque tem umas musiquinhas que combinam perfeitamente com o Slow Rider. Eu não me importava. Chegamos aqui no encontro de Slow Rider, vamos dizer assim. Você está aqui para uma aposta máxima, velho? Para todos nós. Tá certo. Vamos lá, aposta máxima. Vamos lá. Só que eu não posso aumentar a aposta. Ah, eu aceitei só a aposta. Eu não apostei mais, não. Agora eu tenho que apertar os botões na hora certa. E vai sempre uma prostitutazinha Lá pro carro também, né Ih, já perdi uma aqui, ó Vamos lá Ah, mano, o que é isso? Por que é errado, velho? Por que é errado? Por que sem sentido, eu não entendo Ah, é porque tá... Ah, galera Agora que eu... Porque tá trocado Pra levantar a parte de trás Eu tenho que apertar o contrário Agora que eu entendi, quer ver? Ah, velho, não dá, não Tá vendo? Tô apertando isso aqui Eu tô apertando ao contrário O controle tá invertido Agora que eu lembrei disso aqui Os movimentos verticais estão invertidos, cara Não sei porquê, né Aqui, ó Agora tá certinho Eu vou colocar ao contrário agora Só pra ver Ganhei... Não, eu perdi por 10 pontos Não, por 30 pontos Mas, velho, eu percebi que tava invertido Só no final, galera Ah, mano, eu não acredito nisso Bem que eu tava vendo que tava dando errado ali Sem saber, mano Eu não sei Porque não dá pra mudar, galera Depois que eu baixei o mod Não dá pra mudar isso aí Missão fracassada ainda Eu não acredito nisso, velho Não acredito Beleza, galera Tô chegando aqui de novo Agora eu sei que o controle tá invertido Agora eu vou conseguir de boa Relaxa aí, relaxa aí, galera Agora eu entendi que o controle tá invertido verticalmente Até no... Achei que era só na hora da mira, né Mas não Vamos lá Aumentar? Posso querer aumentar, velho Aumentar a paciência aqui Tá chovendo ainda, hein Agora vai, galera Ih, ela já apareceu um negócio também Vamos ver se eu consigo Inverter na hora jogando, né Mano Aí, ó Tô apertando pra cima, galera Pra ir pra baixo Vai entender, né Hum, agora PT Boa Boa Agora vai Agora vai Eu vi pior, mas você fez tudo certo Eu vi pior, mas você fez tudo certo Que onda? Que onda? Nice hopping, homens Well, you just shook that whatever's hanging Come here, baby, girl Ay, get your dirty hands off my fist Oh, what is wrong with you? Homens, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron So chill the fuck out I treat her good Look, baby, don't start no shit Don't make it worse Órale, vato Ok? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother Easy, homens He ain't from nowhere He's cool Well, I say he ain't cool, homens I say he thinks he's gangster, man And I don't like it So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo And then, maybe we could No, you fuck off I'm talking to my sister How? Jose, come on, homens I can handle this This is important to me Órale, pendejo You lucky That's right You lucky She's spoken for you Vamo nos muchachos Let's get some fucking beer, homens Vamos, homens, tachos I'm thirsty Carl, what the hell were you thinking? Luke, baby Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl Look, homens I love your sister I honor her She's my girlfriend's life This is why I stopped you from being skinned just then You got a problem with me? Fine We don't have to be friends But Kendall She's happy with me, carnal Yeah, okay I guess we're cool But now Cesar Vilpando Call just CJ Cabrón, you got a nice ride there, homens Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe Então, beleza, galera Conseguimos aqui ganhar Conseguimos 200 dólares aqui por ganhar, né? Então, espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo no canal Galera, se vocês tiverem gostado, vocês já sabem Já vai deixando aí seu like Se inscrevendo Quem não for inscrito ainda Isso aí me ajuda muito Me incentiva demais aqui com meus vídeos, cara Muito obrigado pelo apoio, galera Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!